Música Lote número 64, nós temos um Volkswagen Saveiro, ano 2009, modelo 2010 Tenho já oferta de 12 mil, senhores, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 12 mil 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, oferta online, senhores, eu tenho 12, 12 mil, senhores, eu vou vender 12 mil, 12 mil, uma, 12 mil oferta online, duas, 12 mil vendido online Lote número 65, nós temos um Citroën C3, ano 2007, modelo 2008, tenho oferta de 7 mil e 500, oferta online, senhores, eu tenho 7 mil e 500 7 mil e 500, 7 mil e 500, 7 mil e 500, 7 mil e 700, 7 mil e 700, 7 mil e 700, 7 mil e 900, 7 mil e 900 e quanto mais, eu tenho 7 mil e 900, 7 mil e 900, uma, 7 mil e 900 oferta online, duas, 7.900 vendido online o próximo lote 78 é um Land Rover Discovery 3 V6 2006 2007 Land Rover lote 78 vamos começar com 27.500 eu tenho agora 27.500 27.500 eu tenho e estou autorizado a venda 27.500 pelo lote 78 eu tenho e já posso vender 27.500 senhores, alguém mais sem interesse fazer ou fazer superior a 27.500 nessa Discovery 3 27.500 é o lance alguém mais 27.500 uma 27.500 duas 27.500 vendido online começamos agora os bens do Banco Santander lote 84 Fiat Idea ELX Flex 2005 modelo 2006 Ideia lote 84 temos uma oferta no Ideia para 5.900 5.900 eu tenho uma oferta tenho 5.900 5.900 5.900 tenho 6.100 6.100 no Fiat Ideia eu tenho 6.100 6.100 6.100 6.100 a 5.100 6.100 6.100 6.300 6.300 alguém mais 6.300 1 6.300 2 6.300 Veja no online. Vinte e dois mil e quinhentos. Duas. Vinte e dois mil e quinhentos. Sou fã.